Bem galerinha, rapidinho aqui, nós estamos aqui com o diferencial na mão, né? Conjunto todo satélite planetário aí, com a coroa, com, né? Deu um enferrujadinho de leves, faz nada preocupante. Esse aí padrãozinho que lavou e não montou, mas eu passei um desengripante nela. Galera, nós vamos tirar agora a parte aqui do rolamento. O rolamento eu já destrocei ele todo, ó. Você destroce ele aqui, ó, que ele sai, tá? Lá na caixa de marcha também eu já tirei o outro pedaço dele, que é essa pista aqui, ó. Porque, ó, ela tem umas feridinhas nela. É o único defeito que eu achei nessa caixa. O resto dela tá perfeito, então nós vamos trocar o rolamento. Na hora que eu for montar lá do outro lado, eu vou mostrar pra vocês. Pegou aqui, ó, deu umas batidinhas, costuma sair. Tanto é que de cá eu já tirei já, ó, tirei desse jeito. Eu vou ver se batendo aqui esse aqui vai sair. Né? Ou não. E eu quis pôr ele aqui em cima desse banco aqui, porque é uma superfície macia. Não vai estragar ele. Então... É, não vai querer sair assim, não. O que eu vou fazer, então, galera? Eu vou pegar a lixadeira. E vou fazer igual eu fiz quando eu fui trocar o semi-ejo da cabelete. Muito cuidado, né? Pra não estragar o esquema ali. Bem, galerinha, eu fiz um rasgo nele aqui, ó. Muitíssimo cuidado pra não pegar na... Quer ver aqui, ó? Trazer de perto, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Que nem chegou a encostar lá no esquema, ó. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar quebrar ele. Esse trem é um aço meio temperado. Esse aqui é meio de boa de quebrar. Eu vou pôr aqui, ó. Eu vou tentar dar uma batida nele. E ver se quebra, se trinca, saca? Ó, quebrou. Que aí eu não corro o risco de tá danificando o conjunto, ó. Você faz isso. Não tenta cortar ele todo pra não pegar, né? Na... No conjunto, ó. Eu cortei ele, ó. Que aí eu quebrei ele. É trinca, quebra e abre. Eu vou limpar que eu vou montar o esquema já. Os rolamentinhos. Bem, galera. Eu já montei já de um lado. Ah, mas você não mostrou. Vou montar o outro lado e mostrar pra vocês. Vamos lá. Rolamentinho. Olha que coisa linda. SKF, turma. Primeira linha, tá? Tem esse código aí, se vocês quiserem. De cá tem outro código também, mas é o mesmo. Linha Fit. É, ó. Made in Brace. Esse retentor aqui é um retentor novo também que eu comprei, tá? Ele é original. Comprei na... Na AutoRK, puto. E é assim que vem o kit, ó. Vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderam. Olha lá, ó. Rolamentos. E a pista dele solta. A pista dele depois a gente coloca. Vamos lá, galera. Rolamento. Virado aqui pra fora. Tá? Aqui muito limpo, onde ele vai descer. Deixa eu posicionar aqui no tripé. Que vai ser bem legal de vocês verem o que eu vou fazer. Nós vamos tentar colocar ele o máximo que der na mão. Porque com a mão... A gente meio que centraliza ele, ó. Sacou? Agora, nós vamos pegar a parada velha que quebrou. Nós vamos usar ele como apoio pra poder, ó. E a gente vai cruzando ele, ó. Ele tá descendo. Tem a posição certinha que você pode bater, tá? Você vai bater sempre aqui nessa parte de dentro, aqui nessa pista interna aqui. Muito cuidado, tá me pegando o dedo, né? Chegou no final? Chegou no final. Até o barulho mudou. Aí, ó. Chegou no final. Ó que diferença, ó. Então, agora, turma. Nós vamos montar o resto ali dos trens, ali, tá? Vou mostrar a outra parte. Como é que põe. Esse tipo de coisa. Bem, galera. Posicionei aqui só pra, né? Ficar melhor de visualizar. Esse aqui é o velho que eu tava olhando. Ah, cadê o paninho meu que eu estava olhando pra me montar aqui? Vamos lá. Agora, a gente já montou lá as engrenagens ali. As árvores, né? A primária e a secundária. Engrenagem, ok. Nós desmontamos só aqui. Então, o resto vai manter tudo perfeitinho. Então, aqui, ó. Nós temos esse anel, tá? Esse aqui é um anel de ajuste. Eu não mexi nada ali pra ajustar. Então, nós vamos pôr ele aqui de volta. Porém, galera. Aqui é o retentor novo. O retentor novo, ele é voltado para fora aqui, ó. Ele é encaixado aqui, ó. Tá? Ó. Não é assim. É assim. Na hora que vocês desmontarem, vocês atentem a isso que vocês vão perceber. Agora aqui. Aqui. Não é? Fazer um teste. É, porque fica por fora isso, né? Então, esse aqui aqui. E esse aqui, aqui. E o rolamento aqui, a pista, aqui. E nós vamos dar um batuco nela pra gente encaixar esse aí e já vai estar meio caminho andado. Bem, turminha. Já está colocado o esquema aí do rolamento, né? Agora nós vamos vir com o diferencial. O diferencial vem aqui. Eu não me lembro. Deixa eu pegar o eixo secundário. Não é o primário esse aqui não, tá, galera? Esse aqui é o secundário. O primário, o piloto, né? Eu vou também. Eu acho que esse aqui entra aqui assim. Só acho. Só acho. E esse garfo. Oh, pra quem nunca mexeu? Em caixa de massa, eu acho que eu estou um pouco ferrado. Esse aqui entra de alguma forma. Deixa eu pegar essa espagada. Ah, esse aqui sobe. Ó. Esse aqui tudo sobe. Galera, eu vou ter que... Vou ter que achar uma forma de... com essa treta aqui pra ela entrar. Que eu lembro que eu tirei mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Bom, turma. Água caindo aí, ó. Tudo limpo. Eu passei o silicone aí de marca boa. Um de cárter. Eu prendi o seguinte, ó. Esse garfinho aqui de mudança, ó. Ele tem que ficar lá na parede. Lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Onde que ele tá, ó. Ó. Tem que ficar ali. E as marchas tudo desengatado, ó. Tudo alinhado aqui, ó. Tá vendo? E aí agora a gente vai pegar e vai descer ele. Passa um pano aqui com álcool, alguma coisa assim. Sabe? Pra tirar qualquer oleosidade. Descarbonizante é melhor ainda. Agora. Nosso Deus. Eu vou precisar dar as duas mãos. O tripé. Cadê o tripé? Vamos pra eu filmar. Ai. Tá vendo que essa cola aqui... Galera, eu vou... Porque a cola vai secar. Ela tem um tempinho de cura. Eu ponho a cola, deixo ela uns quatro minutos descansando pra depois vir, né? Pra dar uma liga. Mas eu vou... Acho que vocês entenderam como que é. Eu vou fazer assim e daqui a pouquinho eu volto. Porque eu vou precisar de muita atenção. Eu vou precisar das duas mãos. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá no ponto morto. Só que ela tá pra querer engatar. Tá vendo? Vocês vão olhar pela janelinha ali, ó. Na hora que vocês for baixando. Tanto é que aqui, ó. Olha lá. Nem encostei ainda não, ó. O negócio tá tudo no ar, ó. Agora que eu vou encaixar ela. Ele não pode engatar nenhuma marcha, não. Bom, turma. Aqui, ó. Se eu quero lá, pá, pá, pá. Torquimto apertado. Dois quilos e meio, tá? Montada a carcaça da caixa. Então, aqui, ó. Esses parafusos aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Todos os parafusos que seguram a carcaça. Inclusive, do outro lado, dois quilos e meio. Então, nós vamos pegar o Torquimto e vamos brincar aqui a gueira. Bem, galera. O vídeo aqui já vai dar um seomplou aqui para esse tape, né? Para essa cena. A gente demorou um pouquinho aí para poder montar a caixa de câmbio do carro, né? Testar aí a embreagem do Lula. Embreagens. Contato dele na descrição. Nós vamos testar. Nós vamos finalizar isso aí. Vocês vão ver que embreagem top que é. O Diego, lá da Turbo Works, tem um Eclipse com compound biturbo. O cara usa a embreagem dele. Então, o trem realmente aguenta. Mas vamos lá. A gente demorou porque não tem nada com defeito aqui. Nada, nada, nada. Porém. Porém, tá faltando coisa. Deixa eu buscar. Deixa eu buscar. Tá aqui. Tá bem aqui. Porque a gente vai fazer um vídeo bem completo, bem legal. Aqui, galera, é o par, né? É o casal da quinta marcha do Typos. E se a gente for olhar, original Fiat. Genuíno, tá? Todos dois Fiat. Aqui, ó. Fiat. Perfeito. Sem escareação, sem marca, dente, nada. Variado. Tem só um pouquinho de água aí que choveu e tal. Mas eu vou limpar ela e secar, né? Passar um desengrimpante pra não estragar. Porque esse aqui dá pra vender. Se alguém quiser, tiver com a quinta zoada aí e quiser comprar. Garfo também eu vou vender. Porque o kit que eu comprei veio completo. Além do meu garfo ser original e tá perfeito. Né? Então, aqui nós temos o conjunto da quinta. Mas por que você vai mexer na quinta? O próprio tipo do vídeo aí já tá mostrando pra vocês, né? Nós vamos alongar a quinta. Pra quê? Pro carro dar mais final? Eu quero meter 300 por hora no carro? Não. Eu quero que quando eu viaje, eu tô a 100 por hora de quinta. Em vez dele ficar a 3.000 RPM, que ao meu ver não é muito. Porque tem gente que acha que é muito. Que tá esgoelando. É porque não andou de celta. Que a 100 por hora de quinta tá com 3.400, 3.500 RPM. E tem carro que chega até quase 4.000 RPM. Mas vamos lá. Eu quero deixar o carro com uma pegada mais econômica. Quando eu tiver relando o pé, o carro não corra. O giro não fica ali, né? Então, só que eu também não posso deixar dar um buraco. Tô de quarta. Quinta eu treino. Então tem que ter uma parada harmônica. Não vou mexer em diferencial. Não vou mexer em nada nele. Só nos rolamentos aí, igual vocês viram. Mas eu vou trocar o casal da quinta. Então, aonde que eu comprei? Porque é muito raro de achar, tá galera? E principalmente por ser genuíno, tá? Eu comprei genuíno Fiat também. Deixa eu abrir isso aqui. Eu vou precisar dar as duas mãos. Pra eu poder abrir isso aqui. Pera aí. Daqui a pouco a gente volta. Porque esse aqui é mais larguinho, mais grossinho. O meu mais fino um pouco. Não sei. Realmente eu não sei. Talvez eu use esse aqui. Eu preciso de testar. O encaixe é bem padronizado. Essas coisas não mudam, né? Mas eu acho... Não sei. Eu achei o meu mesmo, o bico sendo mais fino. Eu achei ele mais robusto. Mais resistente, por assim dizer. A questão do diâmetro dele, a construção. Essas frescuragens. Eu preciso de analisar. Mas esse aqui também é original e genuíno. O brasão da lante aqui, ó. E esse aqui ao invés de ter o brasão, ele tá escrito lante, né? Só essa que é a diferença. O resto é... E o biquinho dele. Mas vamos lá. Nesse kit originalzinho lá de cá. Ele monta ali, ele acopla. Esses roletinhos. E as molas, tá vendo? Depois eu mostro aqui pra vocês no manual. Tem o tubo e o rolete. Veio também no kit. Ó. Esse aqui é o outro. Que também veio. Quer dizer, esse aqui é do carro, esse aqui, né? Deixa aqui por enquanto. E aqui tá o conjunto. Aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é diferente? Ó. Essa paradinha aqui é... E ela tem uma pressão de mola. Ó. E é da Ina. Que legal. Original. Tudo original esse aqui. Então, o sistema é diferente. Só que o funcionamento é a mesma coisa. Que tá... Veio luva. Veio questão de engate de ré. Veio a quinta dele. E a quinta dele, se a gente for olhar... Deixa eu ver se eu acho que eu vou ter que tirar... Daqui o anel sincronizador. Não. É, mas vai tá do outro lado. Deixa eu encaixar esse aqui de volta. Deveria tá aqui. Preciso de ver isso. Mas, beleza. Eu posso pôr uma do lado da outra e contar... Eu posso contar os dentes. Essa aqui, ó. A relação, tá vendo? 31 por 39. Então, isso aqui é uma relação maior. Vai dar 0,79. Enquanto a original é 0,87. Porém, tem lotes que saíram 37 por 31. Aí vai ficar meio termo. Vai dar 0,84 ou 0,83. Alguma coisa assim nesse sentido. É só dividir, galera. Divide 31 por 37. Põe na calculadora. 31 dividido por 37. Vai dar relação. 39 dividido por 31. Vocês vão ver que vai dar 0,79 e um adísmo a periódica. Turminho, contei os dentes, tá? De conferência. Dá 39, dá 31. Perfeito. E as peças novas não são todas que vêm brazonadas igual as antigas. Eu tava olhando. Mas isso aqui é original, tá? Até pelo material. A gente coloca um do lado do outro aqui, assim, ó. Só que uma tá limpa, a outra tá suja, né? Mas isso aqui é muito raro de achar. Tanto é que se vocês forem olhar paralelo, tem umas marcas aí, o Zipac e tal. Os caras falaram que nem fabrica. Então, reforça que isso aqui é todo original. Eu não lembro se eu falei, né? Então, vamos reforçar. Com quem que eu comprei? Na descrição do vídeo tá o contato, tá o Instagram do pessoal. Tem um site, né? Chama RPR Caixas de Câmbio. É lá do sul, se eu não me engano. Afora aí do Brasil. Beleza? Vamos lá. Lá na parte interna, vocês viram que eu não montei com óleo não, né? As engrenagens lá. Tinha um leve óleo lá, mas nada demais. Porque lá, a lubrificação é muito mais fácil. E eu rolei essa caixa pra lá e pra cá. Ah, tô demorando a montar. Eu não queria fazer bagunça no chão. Mas o legal é que sempre lubrifique, tá? Aí aqui, não, Magalhães, você não lubrificou. E agora? E agora, eu simplesmente, na hora que eu for funcionar o carro, eu vou funcionar aí no alto. E vou girar na mão mesmo. Põe uma quinta ali e tal. E gira a caixa na mão. Mas eu bati um WD nela também. Aqui é só pra não ficar seca, seca, seca. Vamos lá. Nós vamos montar todo o conjunto de todas as peças novas que vieram. Cadê o anel? Esse aqui. Esse anel aqui, ele vai... Aqui, tá? Próximo cara. Nós vamos pôr essa quinta maior. Não, não, não é esse aqui, ó. Ô burro. Próximo cara. Esse cara aqui. Bateu uma olhinha aqui de boas. Enrolamento. Enrolamento sem marca nenhuma. Ó. Entrou. Mesmo aqui. Mesma coisa aqui. Ó. Olhinha aí pra todo lado. À medida que vocês vai... Coisando aqui, ó. Vocês vão pôr num... Mais hora aí no esquema aí. Vou pôr muito não, porque senão vai fazer bagunça. Eu tô vendo. Então, agora, cadê a quinta? Não posso misturar, não, né? Essa aqui. Pessoal, eu monto a... Aqui tá, ó. Ela aí. Agora, a outra quinta. 31, 39. Essa aqui. Tá errado. Tá? Isso é muito legal que vocês verem. Aí, ó. Agora tá certo. Dá pra montar virada? Vamos ver se dá. Dá também pra montar virada. Só que... Quando a gente desmontou, eu lembro que o escrito da minha tava pra fora. A especificação tava pra fora. Então, vou pôr o 31, 39 pra fora. Anel sincronizador. Esse aqui é o novo. Esse aqui é o antiguinho. Tá muito bom também. Muito perfeitinho. Só que os dentes do meu tá um pouquinho deitado. Então, anelzinho novo. Ó que legal, velho. Ele dá uma fricção aqui diferente, viu? Mas é diferenciado o negócio aqui. Mais um olhinho aqui nele. Tá vendo? Rodeia daqui, ó. Aí, ó. Top demais. Outra coisa. Mas vai vir esse cara aqui. Como que esse cara aqui vem? Tô montando certo? Acho que agora tô. Eu acho. Ó. Eu acho, hein? Eu acho. Ai, ai. Eu vou ter que ler esse aqui no manual, tá, turma? Mas eu vou prosseguir aqui, né? Na hora que eu for finalizar. Que eu lembro das posições. Não de todas. De algumas. Qual que é o novo? Qual que é o antigo? Esse aqui é o novo. Menos desgaste. Luva. Mesma coisa. Luva nova. Ela entra aqui. Então, a gente já vai pegar aqui, ó. Esse degrau pra cima. Ó. A gente pega aqui. Aí, tem uns vincos. Quer ver aqui, ó. Você tá vendo que lá dentro tem um, ó. Três. Um, dois, três. De cá. Mesma coisa, ó. Um, dois, três. Ele coincide aqui nessa abertura aqui da ré. Tem quase certeza que isso aqui é a ré, galera. De câmbio eu sou fraco, tá? Então, ó. Montei aqui, ó. Entrou. Mas tá errado. Então, você tem que posicionar ali, ó. De jeito que a abertura fica perfect. Então, ergue aqui a luva. Desce aqui. Dá um tominho aqui e... Entrou. Esse espininho aqui, galera. Eles vão aqui, ó. Aqui, as dentinhas que eu tava falando. Que tem que ter muita tensão. Ó. Puxei pra cima aqui pra ficar melhor. Isso aqui, né? Tá abraçando junto com vocês. Não é muito bom, não. É bom quando a gente pega um negócio que a gente já é meio que familiarizado, né? Pra assim dizer. Ó. Tive uma faquinha. Uma chavinha de fenda fina. Facilita bem. Tá até encaixando essas... Essas travinhas. Agora, eu vou só pegar o manual. O manual, sim. Porque eu quero verificar a questão aqui da posição da luva que o manual fala. Essas posições aqui. Encaixou, não. Aí, agora encaixou. Agora encaixou. Ó. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Tá vendo? Como é que é? Aí vem a placa aqui em cima. Aqui ela tem a posição também. Esses triângulos aqui, ó. Ó. Aí. Só que eu tenho que posicionar nesse aqui. Tem que descer a rosca até escondida. Esse aqui não tá na posição certa. Eu vou olhar esse aqui já, já. Galera, ó. Eu tava montando e tal. Igual vocês acompanhou. Eu vi que ficou um pouco estranho. Essa parada aqui. Essa luva aqui. Esse engate aqui. Esses dentinhos é virado pra baixo, tá? Eu tava procurando ali. Tentando entender. Ó. Isso aqui é virado aqui pra baixo aqui. Tá? Então, agora nós vamos repetir tudo de novo. E vamos ser felizes. Bem, galera, ó. Eu inverti, deu certo. Ó. O dentinho fica copado lá dentro. Na hora que ele faz o engate, ele vai encaixar ali naquelas... Aquelas coisinhas que eu tava falando. Agora nós vamos vedar aqui, né? Tampar, ó. Posição lá, igual eu tava explicando pra vocês, ó. Nós vamos pôr a porca. Nós vamos ter que travar o... O câmbio ali, igual... Igual eu falei no começo, né? Que é uma posição que você trava ele. Apertar aqui. Isso aqui eu não sei o torque. Não consegui achar no manual. Mas deve ser alguma coisa... Quer ver? Um quilo, um quilo. Para a fixação da bucha da árvore do comando de marcha. Deve ser um quilo, velho. Que rosca M6, deve ser um quilo. E aqui, ó. Onze quilo e oitocentos. Luva da árvore primária e secundária de fixação da granada quinta. Onze quilo e oitocentos. O indicado, galera, é que troque essa porca aqui, ó. Tá? Porque ela é travada e tal. Nossa... Eu dei mole. Não achei... Não lembrei de comprar. Vou trocar? Vou morrer de paixão? Não, não vou. O que eu vou fazer? Vou dar o torque correto. Vou passar uma travinha química nele. Engarra, não. Fica top. Não... Tipo, não é gambiarra, saca? Passa só um fiozinho. E às vezes, se eu der sorte dele parar numa posição que eu consigo cravar aí de novo aqui, ó. Aí é sucesso. Nós vamos fazer isso aí, beleza? Galerinha, já apertei, já. É diferente o esquema que eu falei ali, mas eu vou mostrar pra vocês. Torquinha aqui, ó. Vocês vão ter que ficar ação pega e... Ó, o torquinha instalou aqui e eu consegui apertar o torque. Ó. Tá vendo, ó? Aí... Como que eu fiz? Tem que soltar aqui o parafuso 10. Tem que soltar o parafuso que vai aqui, ó. Pra luva descer. Então, o processo inverso. Tá vendo que a engrenagem tá travada? Agora eu puxo aqui pra cima, ó. E desacoplo aqui. Ó. Agora o conjunto gira, ó. Tipo assim, olha aqui, ó. Se eu for apertar, ó. Ó. Roda tudo. Só que não pode rodar. Então, é igual eu falei no início do vídeo, só que tem que soltar o garfo. Esqueci de falar do garfo. Então, ó. Pra cima. Pra baixo. E puxou. E bateu o garfo, ó. Agora, ó. Você pode vincar, ó. Ó. Que o trem trava. Não roda. Então, pegou aqui, segurou. Jogou o garfo pra cima. Desacoplou. Já para na posição. Aí vem aqui, ó. Eu vou passar até um cabelinho aqui também nesse profusinho. Que o carro é diferenciado, né? O carro é turbo. Não é original. Então. Vale a pena esses... Esses carinhos. Certo? E ali, né? É muito torque também, não. É um quilo que eu tô falando. Pelo Manoelsen. Torquinho que meu não pega num quilo. É agora. O que que eu faço? O zoiômetro. Ah, mas aí deu muito mais de um quilo. Deu. Deu uns três quilos aqui. Não, isso também não. Isso não quebra. Agora volta pra posição. Confere todos os... As travinhas lá, ó. Aqui nós mexemos. Ó. Aqui ele tá meio que encavalado. Então. Aqui ele vai engatar todos. E todas. O câmbio gira. Ó. Girou. 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 Aqui acho que é ré. Pelo barulho. E pela... Pela velocidade que gira. Como se fosse a primeira. Aí quer ver se eu destrocar o diferencial lá dentro vai girar pro outro lado. Não. Sei lá como é que é a ré desse trem. Eu sei que... Pessoal não monta esse trem e o carro não enterreia nunca mais. Nossa. Aí eu choro. Mas é isso. Agora nós vamos passar a cola aqui. E vamos pôr a tampa e vai acabar o serviço. Aí nós só temos que colocar no carro. E não menos importante, ó. Cravar de volta as porcas, né. Eu não falei no vídeo, ó. E a minha até parou com as posição ali que deu pra reaproveitar. E o torque. Vocês viram que o torque foi chininho dos. Então agora nós vamos fechar a tampa mesmo. Aí turma. Já tá tudo montado. Deu 2,8 kg aí nesse profusinho aí da tampa. Esse profusinho aqui não tá muito legal. Eu pus um relinho de bronze e passei uma travinha nele também. Mas não vai vazar, né. Tudo limpo. Superfície aí, cola boa e tal. Ah, ia fazer a rosca ali e não sei o que, cara. Não precisa. Tem 1, 2, 3, 4, 5 parafusos e meio, né. Eu passei uma travinha nele aí e tal. Superfície toda plana, toda limpa, cola boa. Então, sem chance que não tem necessidade realmente, tá. É até legal que eu passe isso pra vocês porque muita gente em casa não vai ter recurso. Eu se eu tivesse recurso de fazer o macho aqui, a rosca aqui, eu vou fazer agora. Mas eu não vou abrir a tampa e levar isso aqui e ter que tirar a cola de novo. Não, sem necessidade. Vocês vão ver que não vai vazar. E surgiu a ideia também de... Porque aqui eu troquei o sistema, né. Mas às vezes você vai só revisar o sistema seu em casa. Então, eu vou mostrar como que é o outro sisteminha também, ó. E esse sistema meu que tá perfeito. Às vezes, se alguém quiser adquirir, eu tô vendendo aí. Vou vender ele no mesmo preço que eu paguei no outro aí, pra não tá perdendo, né. Tipo, tentar reaver o meu custo. E é tudo original, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, com garantia. Então, sucesso. Então... Ah, e detalhe, tá, turma. Tem três lotes de dente. Esse aqui, ó, é 31 por 37. Ó, 31 por 37. Parece que tem um que é 31 por 34. Ou 34 por 39, que é mais reduzido. Esse aqui, 31 por 37, que é meio do caminho. E 31 por 39, que é a mais longa de todas. Então, às vezes, se a sua for até mais reduzidona e quiser colocar essa aqui que é alongadinha, vai servir. Não é alongada igual a outra. Mas, não é curta também. Igual essas relações que eu citei. Então, aqui, ó, molinha aqui dentro do buraquinho. Eu vou deixar esse aqui montado, eu vou ensinar pra vocês montar. Que até é bom que eu não perco, ó. Montei a molinha ali. Pega o roletinho, você apoia ele aqui, ó. E faz assim, ó. Ó lá, ó. Você vai aperter pra baixo. A própria molinha vai vir aqui pra frente, assim, ó. Ó. E o roletinho vai encaixar ali. Ó. Pôs aqui e... Encaixou. Aí, que bacana. Aí, cuidado, né? Porque, tipo, aqui tá solto. Esse trem pular aqui pra todo lado vai perder. Eu vou passar uma fita aqui, um trem, uma sacola, sei lá o que. Vou guardar isso aí. Beleza, turma. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que o vídeo sirva pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de bater o dedo no like. Ajudar o canal a crescer, o canal bombar. Se inscreve aí no canal também. E, agora, o próximo passo. Nós vamos pegar a caixa de marcha. E, joga ela lá pra dentro, lá. Só que isso aí já vai ser um outro vídeo. Porque vai ser demoradão. E aí, nós vamos mostrar a embreagem do Lula funcionando. E, também, nós vamos mostrar o conjuntinho, né? Antes, ele ficava 100 por hora de quinta. 3.000 RPM. Será que vai adiantar alguma coisa? Vamos ver no próximo vídeo.